Olá pessoal, estamos aqui para apresentar os principais destaques deste sexta-feira, 6 de maio de 2011. Enfim, tivemos a primeira alta do mês de maio. Os mercados aproveitaram e deram uma trégua ao pessimismo mundial após a divulgação dos números do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O Departamento de Trabalho americano divulgou hoje a criação de 244 mil vagas de trabalho no mês de abril, bem acima das estimativas do mercado, que trabalhavam na casa de 185 mil vagas. Após o anúncio, os mercados, de uma forma geral, reagiram positivamente, fazendo máximas atrás de máximas. As bolsas na Europa operaram em alta, as bolsas nos Estados Unidos também fecharam em alta e o Brasil, não foi diferente, apresentou uma bela alta, fechando o dia com 1,58%, influenciado também pelo IPCA de abril, que foi divulgado hoje. IPCA é o principal índice de inflação que o governo utiliza e foi divulgado uma alta de 0,77% em abril, abaixo das estimativas do mercado, que trabalhavam com 0,84%. Isso aí trouxe um alívio sobre as pressões inflacionárias, sobre as expectativas inflacionárias com o mercado que estava trabalhando. Notícia positiva, que contribuiu aí para o dia positivo que nós tivemos no Ibovespa. No front corporativo nós tivemos vários destaques, o setor bancário se beneficiou bastante pela divulgação do IPCA de hoje, altas generalizadas no setor, mas o principal destaque ficou com as ações das lojas americanas, que apresentaram uma alta de mais de 9%. A empresa divulgou seus resultados no dia de hoje, que o mercado interpretou de uma forma positiva. Além disso, nós tivemos ações da TIM, que também apresentaram alta bastante expressiva de mais de 8% após o anúncio de que a empresa vai entrar no novo mercado do Ibovespa. Novo mercado que é aquele segmento de empresas que adotam altos níveis de governança corporativa. O mercado gostou dessa notícia, é a primeira empresa do setor aderir ao novo mercado da Ibovespa e já refletiu no dia de hoje no preço das ações. Esses foram os destaques dessa sexta-feira, uma sexta-feira mais aliviada, uma sexta-feira onde os investidores voltaram às compras, diminuindo as perdas ao longo da semana. Quero desejar a todos um bom descanso, um excelente final de semana e até segunda-feira. Muito obrigado.